Prazer, meu nome é Jax, quero ver o circo pegar fogo Caim, esse é mais um dos seus NPCs ou é só um otário novo? Eu topo qualquer coisa, até uma batalha sempre tô de boa Desde que coisas engraçadas aconteçam com as pessoas Eu sei que cê tá de boa, você sempre tá calmo Mas depois dessa batalha vai ficar piru de gocalfmo Jax, 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 Jax Se tu não pira, tudo aí é digital, até sua rima é de mentira Também sei rimar assim, quer ver? Espera um pouquinho Muça, 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 você já tá louquinho Eu vou zoar você na frente da sua plateia Depois que eu acabar vai ficar lelé das ideias Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Mais um personagem que perde no fim Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? É roxo orelhudo e não rima bem Nossa, que rima legal, hein? Da minha frente agora você some aqui A loucura daqui te consome sim Você tá mais confuso que a pome, li Eu posso te empurrar do nada Eu posso pisar no seu pé Porque meu nome é Jax, vou zoar quem eu quiser Você tá muito tempo no circo, isso é um fato Mas aqui na batalha tu é igual a fome, ele só um novato Por isso não ganha de mim, mano vai ser o seu fim É fácil assim, te ganho na rima, cê fica loucão Vai pro porão do Caim O Caim não é nada, eu que sou um absurdo Tenho a chave no quarto de todo mundo, inclusive desse barbudo Deixei uma caixa aí Te fiz uma surpresinha Como assim? A coisa que mais te dá medo O quê? Uma maquininha Devia ter chamado um coelho da Páscoa Pra fazer esse combate Esse é chato, sem graça e estranho E pra piorar nem trouxe chocolate O que adianta ter um monte de chave Se tu não tem a chave principal? O quê? Como assim? Que chave é essa? A chave do circo digital Toma, quer dizer, toma não Porque a chave vai ficar comigo Perdeu Jax Hihi Prazer, meu nome é Jax Quero ver o circo pegar fogo Caim, esse é mais um dos seus NPCs? Ou é só um otário novo? Eu topo qualquer coisa Até uma batalha, sempre tô de boa Desde que coisas engraçadas aconteçam com as pessoas Eu sei que cê tá de boa Você sempre tá calmo Mas depois dessa batalha Vai ficar birota igual calmo Jax, 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 Jax Esse tu não pira Tudo aí é digital Até sua rima é de mentira Também sei rimar assim, quer ver? Espera um pouquinho Muça, 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 muça Você já tá louquinho Eu vou zoar você Na frente da sua plateia Depois que eu acabar Vai ficar lelé das ideias Coelhinho da Páscoa Olha o que trazes pra mim Mais um personagem Que perde no fim Coelhinho da Páscoa Que cor ele tem? É roxo orelhudo E não rima bem Nossa, que rima legal, hein? Da minha frente agora Você some aqui A loucura daqui te consome sim Você tá mais confuso Que a pomele Eu posso te empurrar do nada Eu posso pisar no seu pé Porque meu nome é Jax Vou zoar quem eu quiser Você tá muito tempo no circo Isso é um fato Mas aqui na batalha Tu é igual a pomele Só um novato Por isso não ganha de mim Mano, vai ser o seu fim É fácil assim Te ganho na rima Cê fica loucão Vai pro porão do Caim O Caim não é nada Eu que sou um absurdo Tenho a chave no quarto De todo mundo Inclusive desse barbudo Deixei uma caixa aí Te fiz uma surpresinha Como assim? A coisa que mais te dá medo O quê? Uma maquininha Você podia ter chamado um coelho da Páscoa Pra fazer esse combate Esse é chato, sem graça e estranho E pra piorar nem trouxe chocolate O que adianta ter um monte de chave Se tu não tem a chave principal? O quê? Como assim? Que chave é essa? A chave do circo digital Toma! Quer dizer, toma não Porque a chave vai ficar comigo Perdeu Jax Prazer, meu nome é Jax Quero ver o circo pegar fogo Caim, esse é mais um dos seus NPCs? Ou é só um otário novo? Eu topo qualquer coisa Até uma batalha Sempre tô de boa Desde que coisas engraçadas Aconteçam com as pessoas Eu sei que cê tá de boa